Nos momentos cruéis e difíceis deste caminhar Há muitos que param, desistem, começam a voltar Se nas horas amadas da vida queres recuar Saibas que Cristo te entende e quer te ajudar O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao volver da alva, a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará E quando surgirem calúnias e incompreensões Lembras do quanto sofreu o amado Jesus Se os amigos às costas te derem o desprezo chegar Olhas pra cima com fé, o Senhor tu verás O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao volver da alva, a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará O choro dura uma noite, mas a alegria vem O choro dura uma noite, mas a alegria vem Logo ao volver da alva, a bênção virá Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem E todas as tuas lágrimas enxugará O choro já a gente se des pensa E todas as tuas lágrimas Obrigado.